Olha aí, olha o piquinho que fica dando, olha aí pessoal, olha o pico, olha, olha, não é uma invenção que tá doido não pessoal, não é uma invenção que tá doido não, vou mostrar pra vocês o que é, olha aí ó, que danadazinha aí, mulher botando pra mulher aí, o que que é isso que tá cruzando aí, olha, olha aí pessoal, rapaz, aqueles feijãozinhos, feijãozinhos de corda, é isso? Feijãozinho de corda? É? Feijão de vagem, né, como é que, vocês chamam isso aí de que pessoal? Feijão de que? Fala aí, fala aí pra nós aí, qual o nome disso aí ó, olha o nível ali, nível 3 ó, aí assona, desliga, assona, desliga, olha aí pra vocês aí ó, Falta agora mais 4 desse, mais 3 bocas, né, aquele fogãozinho de 3 bocas Olha aí pessoal, quem que é aí, quem que é? Comidinha caseira aí ó Fala pessoal, beleza, rapaz, hoje eu não tô conseguindo dormir direito, não tô conseguindo dormir direito, é, mas eu aproveitar e fazer um vídeo bem legal pra vocês aí, agora são exatamente, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui, Bom, são 3 horas e 32 minutos, mas vamos ver se é isso mesmo, né, porque pode acontecer, né, de pessoas, é, como é que fala, não acreditar, né, na gente, mas a gente não tem problema não, vamos lá Olha lá, horário de Brasília Olha lá, horário, cadê, vamos ver se tá focando aqui, olha lá, ó, são 3 horas e 33 minutos, se quiser eu falo de novo, ó Horário de Brasília Olha lá, é isso aí Então o que acontece pessoal, quero mostrar pra vocês aqui, tá tudo funcionando aqui em casa, tá, ventilador, geladeira, é, 3 horas da manhã, não tô desligando, mas geladeira não Vou mostrar pra vocês verem aqui o barulho da geladeira, beleza, vou mostrar pra vocês verem aqui, ó Vamos ver se vocês conseguem, vamos ver se vocês conseguem ouvir E aí, depois eu vou ver os ladinhos do motor, olha aí, ó Vamos virar a câmera aqui Agora dando continuidade no vídeo, né, vamos perguntar novamente aqui, horário de Brasília Pronto, 3 e 34 Aí eu quero mostrar pra vocês pessoal o seguinte, o seguinte Aqui, vamos ver aqui, cadê, 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 aqui, ó Isso aqui é o aplicativo do meu inversor, o Growwatch, né Repare que tá zero aqui Como tem pouco tempo que eu instalei ele, tem pouca geração aí, né Mas vamos mostrar aqui, ó Aqui, né, vamos aqui Lembrando que esse monitoramento é remoto Vejo de qualquer lugar do mundo, basta ter acesso à internet E aqui vocês estão vendo aqui, ó 239 watts, né Puxando 265 da bateria Tem uma percazinha de 10% aí, normal Aqui eu quero mostrar outra coisa pra vocês, né Aqui, ó Olha aqui, ó, o gráfico Aqui, ó, por média de... Teve um método que bateu 50, né, 50 watts e tal Vamos ver aqui, depois aumentou aqui, 250, veio aumentando A geladeira desligou, depois ligou de novo, ligou, desligou, ligou de novo Ficou um tempinho parado, como vocês estão vendo, né Aí vocês estão falando, mas o que é esse gráfico verde aqui? O que que isso significa, Moisés? Bom, pessoal, é o seguinte Aqui, ó, aqui, ó Como vocês estão vendo, né É, o consumo da bateria sempre é maior do que o consumo da casa Né, porque ele tá tendo uma conversão E na conversão ele vai puxar mais um pouquinho da bateria Por causa das percas, né Ele vai puxar um pouquinho mais da bateria Então, é isso que está mostrando aqui Como vocês estão vendo, né Então, aqui, se eu clicar aqui, ó Ó, né Vocês vão ver que, ó, que não tem nada Opa, peraí, deixa eu tirar o verdinho aqui Cadê o verdinho? Aqui, ó, pronto Vocês vão ver, ó Aqui não tem nada, ó Tô clicando, tô voltando, ó Não tem nada da concessionária Porque eu não tô usando nada da concessionária, né É, aqui tem as datas também De 17 Olha aí, como vocês estão vendo A geração, o consumo da casa É, 16, vamos ver aqui, ó Ó, 16 Como vocês estão vendo, nada da concessionária Nada, vou desativar tudo, ó Pra vocês verem, ó Ó, deixar ativado nada da concessionária Porque eu não tô usando a energia da concessionária Aí eu quero mostrar pra vocês aqui Agora, aqui, ó Ó, vou mostrar pra vocês verem aqui, ó Ó Tem um ventiladorzinho aqui no cantinho, né Ó, aqui tem outro ventiladorzinho aqui no cantinho Né Aqui tem três meninos no meu dormindo aqui Aqui tem outro ventiladorzinho Tudo funcionando A esposa tá dormindo E olha aí a tensão da bateria, pessoal Uma hora dessa É brinquedo? Vamos ver aqui, ó Ó, 9.8% do inversor, né E a conta que eu tô puxando aí, ó Da bateria 269, 267 É isso aí que eu tô consumindo nesse momento E Bateria Praticamente aí com 12 12.2 volts Né E usando em 12 Então, como vocês estão vendo Sistema Todo funcionando A noite toda Geladeira Ventilador Iluminação Agora só falta o ar-condicionado Eita, se esse ar-condicionado fosse inverto Eu ia ligar ele Ela deixava a geladeira desligada, né E ligava o ar E deixava o ar Fresfinho aqui Vai funcionar daqui uns dias Vocês vão ver Então, como vocês estão vendo Olha aí o consumo, ó Ó Tá vendo aí, pessoal? Olha aí, ó Ó Nada de concessionária Nada, nada, nada de concessionária Se eu desligar aqui, ó Ó Deixa eu ver aqui Se eu desligar aqui Apaga tudo Apaga tudo Não tem botão Não tem disjuntor de concessionária Tá vendo? Só tem em casa Ar-condicionado E aqui também Nem disjuntor de concessionária tem Porque não tem fio de concessionária Tô usando somente a energia solar Nem a energia da concessionária Tem aqui conectada na minha casa Tá? Então, como vocês estão vendo aí 100% na energia solar 100% Geladeira ligada Não tô desligando a geladeira Ela que tá desligando sozinha Né? Pelo período dela Tá ficando em 24 horas Na energia solar E olha a bateria aí, ó Olha a bateria Detalhe Tudo bateria de chumbo Chumbo aço Tudo bateria de caminhão E aí, pessoal? O que vocês estão achando aí? Ó Quanto que você tá puxando aí, ó Quanto que você tá puxando aí, ó Ah, só pra vocês verem aí, ó Vou ver se tá marcando certinha 239, ó Deixa eu atualizar esse trem aqui Cadê? 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 Horáriozinho ali, ó 3h40 da manhã Vamos ver de novo aqui pra vocês Olha, vamos ver aqui, né? Horário de Brasília Olha lá 3h40 da manhã 3h40 lá, ó Tá aí, pessoal Usando a energia 100% solar Grande feito aí, ó Sendo realizado Detalhe Não tô economizando a energia não, tá? Tô economizando a energia não Não tô economizando a energia Aqui vocês conseguem ver o gráfico Aqui vocês conseguem ver o gráfico, ó Do meu uso Né? Como vocês estão vendo aí, ó Tá vendo aí? Esse aqui é o meu uso 200, 300 watts A geladeira desliga Aí repare que tem um consumo constante, ó Tô vendo? É o mesmo Antilador de iluminação E a geladeira quando dá partida Ela sobe um pouquinho E fica lá um período Daqui a pouco ela desliga de novo E aí, ó Vocês estão vendo? Né? Olha aí, ó Bateria Né? Show de bola Como eu desliguei ontem O enviação fazer manutenção Hoje, ontem no caso aqui Ainda não mostrou a geração Não mostrou a geração E hoje, como ainda tá de madrugada Ainda não gerou aqui ainda Tá aí, pessoal O que vocês estão achando aí? Comenta aí Qual o segredo? Pois é, pessoal Muita gente aí Né? Criticando a gente Porque a gente tava desligando a geladeira Tava desligando Tendo que desligar pra rodar 24 horas Né? E tá aí Agora eu não tô desligando mais não Tá? Tô deixando ligado de noite 24 horas E a bateria lá Tá em 49 volts E aí? Dá o que? Dá 12.2 volts, né? A bateria se for em 12 volts Cada bateria lá Tá dando 12.2 E... Será que dá pra manter a geladeira? E se é que consegue amanhecer? Né? É isso aí, pessoal É... Tem umas baterias de gente caminhão lá Né? E hoje Ontem deu uma carga aí 100% aí Carregou bem pra caramba E eu falei Hoje vai rodar 100% aí Vou deixar estranho Não vou desligar não Provo vídeo 24 horas Meu amigo É possível Eu estou vivendo E é bom demais, tá? É bom demais, pessoal Não tem negócio prazeroso não Do que você tá usando sua energia E não se preocupar com talão de energia É bom demais É isso aí, pessoal Valeu Só na placa E não se preocupa com talão de energia